Oh Estava eu passando na madruga com minha marmita pronta Pra mais uma batalha difícil da minha vida Filha da puta me levou pro escuro Na covardia me bateu e me jogou contra o muro De tanto gritar eu já tava ficando roca E ele cheio de ódio rasgando a minha roupa coisa louca Aquela mão suja no meu corpo Já não tinha mais força pra lutar com aquele corpo Mal encarado, asqueroso e fedorento Me agrediu e ignorou meu sentimento Mão na minha boca, faca na cintura Socorro não tinha, só o agressor passando a mão na minha calcinha Ocorrência que me deixou impotente Num lugar frequentado por pouca gente Minha barriga tá ferida com a faca que ele usa Arrancou meu sutiã e rasgou a minha blusa, porra Desejo profundamente que ele morra Tô sendo pra parecer quem me socorra Mas não, tô sozinha, a guerra é só minha O crime tá rolando usando faca de cozinha Eu tenho raiva mas a lágrima não cai Continuo lutando, empurrando ele não sai Sem alternativa, sem ninguém pra me ajudar Tô disposto a resistir, ele vai ter que me matar Não me entrego, tô cheia de ódio por dentro, não nego Qualquer parada eu vou morrer lutando A faca me espetando e ele se esfregando, delirando Se aproveitando da situação Eu tava em desvantagem mas busquei a reação Dei uma rasteira, empurrei ele, caiu uma força descomunal Na hora me surgiu, sangue subiu Peguei a faca dele, dei um chute nele Dei um soco nele, cravei no peito dele Jorrando o sangue dele, furando sem sentir nada Eu tava no automático rasgando na facada Quero ver, vim se meter comigo agora Fechei a roupa do jeito que deu Peguei a bolsa, olhei pra frente e comecei a correr Sem olhar pra trás deixei a faca cravada no peito Do filha da puta e sangrando até morrer A mesma faca que aponta pra mim Se tiver na minha mão eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos, sem sentir dor Eu não sou criminosa mas odeio estuprador A mesma faca que aponta pra mim Se tiver na minha mão eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos, sem sentir dor Eu não sou criminosa mas odeio estuprador Eu não sou criminosa mas odeio estuprador Obrigado.